Música Alô 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 barombada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, eu sou o Alô Barombada, esse cara é doido, esse cara é maluco, aquele filme que vezes em quando aparece aqui no Youtube falar desse mundo barombástico que tanto gostamos. Ai, eu tô muito louco É, Marombas Hoje, vamos falar sobre ZMA Vocês já viram na Thumb, eu aí, né? Na Thumb, na Thumb, Thumb, Thumb Falar sobre a ZMA Tô tomando esse aqui da Growth Growth, né? Parceira Growth Aí, vocês verem aí com maiores detalhes Tô tomando esse daqui 120 cápsulas, 60 gramas O que acontece, Marombada? O ZMA, ele é um suplemento Eu já falei aqui no canal, vou botar aqui no card Fiz um vídeo muito antigo, muito antigo Tem mais, acho que tem uns 4 anos Que eu falei dele da última vez E de lá pra cá eu vim atualizando as informações Marombada me pergunta muito Realmente aí é um suplemento que existe Assim, vamos dizer Uma certa nuvem De dúvidas sobre esse suplemento Porque a maioria da Marombada Toma pra crescer Pra ficar grande Mas o que acontece, acaba dormindo muito E aí vem me perguntar Fala, pô Maromba Eu tomei lá o ZMA E me deu sono Eu comprei melatonina Mas o ZMA já tá suprindo o meu sono Por que isso tá acontecendo? Porque eu comprei Eu tô tomando o suplemento pra crescer E simplesmente eu durmo Melhorou a minha qualidade de sono Marombada Como eu já cansei de falar aqui no canal Vocês sabem Quem acompanha aqui Da questão do sono anabólico Pra você crescer Você tem que treinar Comer Dormir Descansar Obviamente O descanso está indo dormir E começar tudo de novo Aí tem uma Marombada que fala assim É, mas tem as outras paradas Tem Você tem que saber suplementar também Não vamos entrar aqui naquela discussão Se só cresce se suplementar Ou se tomar outra coisa Não, não vou entrar nessa discussão Mas normalmente Fazendo todo esse processo Aí você vai ter ganhos A questão Nas discussões é Até onde você quer ter esses ganhos Aí já é uma outra estrutura E aí quando se fala Em suplementação O ZMA aparece Meu caso Vou dar a minha humilde opinião Vocês sabem como que é Aqui no canal Como é que foca Como é que eu faço Eu tomo e falo pra vocês O ZMA Sempre me auxiliou Aí Na questão realmente Porque o que é o ZMA O ZMA é formado Por zinco magnésio E B6 Tá Formado por B6 Nesse caso aqui tem até o cromo O ZMA tem o cromo A Grof Colocou Zinco magnésio B6 Sendo aí que dá uma grama Com duas cápsulas O que que acontece Quando eu tomo o ZMA Ele realmente melhora muito A minha qualidade de sono Um sono profundo Eu chego até a sonhar Nos comentários desse vídeo Que eu já fiz aqui no canal Muitos marombos me perguntaram Falaram Ah maromba Mas A questão do sonho Ele não acontece no sono Profundo Ele é no sono mais leve Já teve até uma discussão Sobre isso Sobre as ondas Alfa, gama, beta Uma coisa muito louca Os comentários aqui do canal São os melhores Eu me divirto fazendo vídeo Postando pra vocês Trocando uma ideia E lendo os comentários Os comentários são os melhores E alguns marombos até Acrescentando estudos científicos Falando sobre isso Falando assim Não, tem coisa errada Se você está dizendo Que tomou um suplemento E teve um sono profundo Você não sonhou Né O sonho se deu Naquele sono mais leve Mas enfim É cada um com seu Cada um O fato é Eu tomei o produto E sonhei Melhorou muito Minha qualidade de sono E realmente Aí veio a questão Do sono anabólico É óbvio É claro Que eu não vou falar Aqui pra vocês Que eu fiquei gigante Por causa do sono anabólico Não, marombada Auxiliou os ganhos Obviamente Mas não tem como Mensurar Não tem como Mensurar Mais uma Pra galeria Palavras difíceis Que eu mando Aqui no canal Mas então Marombada Não tem como Medir Entendeu Realmente Não tem como Medir Mas Auxiliou Alguns marombas Também tem Perguntado Pô Maromba Eu to tomando Os MA Mas eu acho Que eu to tomando Errado Porque eu não estou Sonhando Eu não estou Dormindo Como você falou Não é bem assim Marombada Tem cada um Tem aí as suas necessidades E tá suprindo aí Com o auxílio Do que os MA Vêm a te proporcionar Então cada um Seu cada um Não é porque você Vai aumentar a dose Não vai tomar As duas cápsulas Vai aumentar a dose Pra dormir mais Não Não seriamente Não aconteça isso Vai depender Das suas necessidades Como é que eu tomo Os MA Normalmente Suplementos Os MA Polivitamínicos De forma geral Vitaminas Agranel Eu mando tudo No café da manhã Acordei Tomo aquele café Mando a suplementação Albumina também Ou Alguma proteína De baixa De lenta absorção Aliás Eu mando o café Ou mando antes de dormir Ou no café da manhã Os MA Eu assim Na verdade Existem duas formas Antes de dormir Eu já mandei No primeiro vídeo Eu fazia dessa forma Eu mandava antes de dormir De estômago vazio Tem aí a questão Da cafeína De algumas outras substâncias Que influenciam Na Vamos dizer assim Não vou dizer na absorção Mas no efeito Dos MA Alguns marombas Por exemplo Não gosta de mandar proteína Mandar uma albumina Mandar alguma coisa Que vai influenciar Nos efeitos dos MA Então acaba Se alimentando Fazendo ali a ceia E horas depois Manda os MA Para ir sim Ir dormir Entendeu? E aí auxilia Na questão do sono Hoje Eu mando no café da manhã Já mandei muito Antes de dormir Hoje eu não mando mais Mas existem essas duas formas A maioria da marombada Gosta de mandar Antes de dormir Para auxiliar A questão do sono Mas eu mando no café da manhã Não tem mais o efeito De me atingir De me dar Um sono Melhora muito Minha qualidade De sono Minha qualidade Do meu sono Vamos dizer assim Mas ao longo do dia Não me atinge Eu não fico Abrindo a boca O dia inteiro Não me dá Aquela moleza Aquele estado Zumbizóide Sabe qual é? Não 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 Ele me auxilia Eu durmo bem melhor A noite Mas no café da manhã Eu não tomo Por que que eu não tomo Hoje Antes de dormir? Por causa dos outros Suplementos que eu tomo Que acabam influenciando No efeito de CMA Então eu prefiro tomar No café da manhã Hoje é dessa forma Mas a maioria da manhã Toma Antes de dormir Beleza? Quantas cápsulas eu tomo? Eu tomo duas cápsulas no dia Tá? Tá aqui ó Esse aqui é o da Growth De 120 cápsulas 60 gramas E ele tem aí Todas as informações Eles colocam no site Você vai encontrar Informações melhores É um suplemento Que um tempo atrás Só encontrava importado Aqui no Brasil Era muito difícil encontrar Nem todos os fabricantes Davam a devida Vamos dizer assim Importância Esse suplemento Hoje é mais divulgado A questão de preço Entra lá no site Olha Dá uma pesquisada Eu não gosto de falar De valores aqui no canal Porque com o tempo Vocês sabem como é Que é Vai acabar ficando defasada E maromba entra Achando que eu postei O vídeo ontem Então realmente Isso aí Então maromba Espero ter tirado A dúvida de vocês Sobre a questão dos EMA Como é que eu tomo Quando eu tomo Qual a quantidade E quais são os efeitos Beleza? Então é isso aí Quem gostou Já sabe Quem gostou Tá naquela hora Tá naquela hora Maromba Da hora especial A hora que Água Vamos beber Água marombada Saúde marombada Hoje O brinde vai ser especial Vai ser um brinde A você maromba Que teve paciência Pra ver se o maluco Até agora Bebe água Na olho Água Boca Então é isso Para vocês Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Já sabe Dá aquele joinha Dá uma compartilhada No vídeo Dá uma conferida Nos vídeos E Se inscreva no canal Quem gostou Nos acompanha nas redes sociais Estamos juntos Aquele abraço Ha 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 tirar Ha 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 Obrigado.